Música No Paísia desta semana nós gostaríamos de falar da covardia. Sim, você imagine só. Quando Deus começar e fizer o seu julgamento final, no fim dos tempos, vai se juntar àquela procissão enorme de gente que vai descer para o inferno. Quem é que vai estar puxando a fila? Os covardes. E não sou eu quem digo isso. Quem diz isso é o livro do Apocalipse. Veja, no livro do Apocalipse, capítulo 21, se descreve a Nova Jerusalém. A grande visão ali do capítulo 21 diz, Que beleza. Então, começa a descrever toda a beleza, tudo aquilo que vai ser o paraíso. Mas ele, no capítulo anterior, tinha descrito um julgamento final, o juízo final, a derrota de Satanás. Então, depois que ele vai e descreve toda essa beleza da Nova Jerusalém, ele diz o seguinte no versículo número 8, capítulo 21, versículo número 8. Quanto aos covardes, infiéis, corruptos, assassinos, devassos, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles é o lago ardente de fogo e enxofre, ou seja, a segunda morte. Por que é que São João, ao se lembrar dessa procissão de gente que vai descer para o inferno, se coloca aqui, em primeiro lugar, o covarde? Por que é que quem encabeça a fila é o covarde? Porque aqui nós estamos diante de uma realidade muito objetiva. Você imagine que tudo o que São João descreveu nesse livro do Apocalipse era aquilo que a igreja estava vivendo no seu início e que a igreja viverá na batalha final, ou seja, haverá muitos mártires. Mas, assim como muitos morrerão, muitos irão derramar o seu sangue pelo Cordeiro, por fidelidade ao Cordeiro, na virtude da fortaleza, da coragem, que é o martírio cristão, infelizmente vai ter aqueles também que covardemente irão amarelar na hora do vamos ver. Na hora do vamos ver, eles irão se entregar ao inimigo. E isso, essa covardia, para os primeiros cristãos, era uma coisa tremenda. E, vamos dizer bem claro, para nós também deveria ser. Então, por isso eu gostaria de falar para vocês hoje a respeito da covardia, para que a gente entenda e veja com clareza qual é a gravidade da covardia. Porque hoje em dia, infelizmente, covardia é um negócio que ninguém mais se espanta, porque afinal ela passa até disfarçada como prudência. Não, eu sou uma pessoa muito prudente, eu não quero briga. Ou então passa como pacifismo, o sujeito é pacífico, é manso, é humilde, não, eu não quero saber disso. E o outro, que é corajoso, que tem a virtude da fortaleza, esse daí passa como destemperado, como um sujeito que é brigão. A pergunta é a seguinte, nós ainda temos noção do que seja a virtude da fortaleza e do que seja a covardia. O que é o homem corajoso? O que é o homem forte? Qual é a diferença entre o forte e o covarde? Você pode dizer que, ah, eu já sei, o forte é aquele que não tem medo, o covarde é aquele que tem medo. Errado, reprovou, não é isso. O corajoso, o forte, tem medo. Sim, porque o medo é essencial para a vida humana. Vejam, quem não tem medo nenhum, não ama nada. O amor e o medo são duas coisas que caminham juntas. Se você ama algo, você tem medo de perder esse algo. Vejam, aqui nós estamos no centro da vida espiritual cristã. No centro da vida espiritual cristã nós temos o amor. Quem é que vai entrar no céu? Quem ama. Qual é o primeiro e mais importante dos mandamentos? Amarás a Deus sobre todas as coisas. E o segundo? Amarás o próximo, como a ti mesmo. Ótimo. Então, se é aqui que se resume a lei e os profetas, como diz nosso Senhor Jesus Cristo, eu devo temer. Eu devo ter medo de perder o meu amor. Medo de perder o meu relacionamento de amor com Deus. E então, é necessário que haja um medo. É o que nós chamamos de temor de Deus. Um homem temente a Deus. É o homem que tem medo de perder o seu relacionamento, a sua amizade, que tem medo de perder o vínculo com Deus nosso Senhor. Agora, se você não ama a Deus, você não tem medo de perdê-lo. Se ao contrário, você vive a ética atual, qual é a ética que está na moda? A ética do mundo dos nossos dias é a ética do politicamente correto. E o que é o politicamente correto? É você agradar aos homens. É você ter medo da opinião pública. Você ter medo do que as pessoas vão pensar de você, da sua própria imagem. Ou seja, qual é o seu amor maior? O seu amor maior é a sua imagem. O seu amor maior é você. O seu amor maior é o que irão pensar de você. Portanto, esse é o seu medo maior. É isso que você teme. O covarde dos tempos modernos, ele teme, sobretudo, não a morte física. Porque o martírio dos tempos modernos, ele não acontece basicamente com a morte física, com matar as pessoas fisicamente. Isso acontece também, claro. Existem cristãos que estão sendo assassinados pelo mundo afora. Mas não é este o martírio mais comum. O martírio dos tempos modernos, segundo o Papa Bento XVI, é o assassinato da personalidade. O assassinato da imagem, ou seja, a calúnia. A perseguição da pessoa que é fritada pelos meios de comunicação, que é fritada pela opinião pública, é a pessoa que é estigmatizada diante do mundo e escarnecida como pessoa não desejável, como louco, como insano. Esse é o martírio atual. Ou seja, o verdadeiro cristão, a pessoa que quer seguir a Jesus Cristo, será sempre, sempre, considerado pelo mundo moderno um sujeito perigoso, que deve ser evitado, porque ele é maluco, etc. Então, veja, aqui então nós precisamos entender que a virtude da fortaleza exige de nós uma ordo timores, uma ordem no temor. Ou seja, existem medos, mas nós precisamos ordenar esses medos. O homem forte não é aquele que não tem medo nenhum, não é aquele que não tem medo de morrer, mas é aquele que, mais do que ter medo de morrer, tem medo da morte eterna, a segunda morte. Essa é que fala aqui no livro do Apocalipse. Então, eu não tenho medo de morrer tanto quanto eu tenho medo da morte eterna. Aí, quando você enfrenta isso, você é o mártir. Mas cuidado, nós não somos pessoas temerárias. Quem é o temerário? O temerário que não tem medo de nada. O temerário é o sujeito que acha que ele pode tudo. Se vocês forem ver um relato, um dos relatos mais antigos de martírio, o martírio de São Policarpo, que foi um relato escrito para a igreja de Esmirna a respeito do martírio de São Policarpo. Nesse relato de São Policarpo, que está entre os padres apostólicos, você pode ler na coleção da Paulus, aquele volume dos padres apostólicos. O relato do martírio de São Policarpo está dito lá que houve um sujeito que se ofereceu para o martírio. Ele foi lá, convenceu um grupo de cristãos, disse, olha, nós queremos ser mártires, nós amamos Jesus, nós amamos a Deus, vamos lá todo mundo, vamos nos oferecer, diante do procurador romano. E eles foram lá diante das autoridades romanas, disse, olha, estamos aqui, nós nos entregamos, nós somos cristãos, nós estamos aqui. O que aconteceu? Na hora do vamos ver, quando eles começaram a ser torturados e perseguidos pelos romanos, eles traíram clamorosamente a Deus. Por quê? Porque eram presunçosos. eram pessoas que achavam que o martírio se conquista no morro, ou seja, eu quero ser mártires, eu sou tal, eu sou aquilo, não, nada disso. Nós não podemos ser imprudentes, nós não podemos ser pessoas que se entregam ao suicídio, isso não seria o verdadeiro martírio, isso não seria a virtude cristã. a virtude cristã não é essa. A virtude cristã é a seguinte, você entender que, sim, nós temos medo da morte, mas temos mais medo ainda da morte eterna. Não há nenhuma tradição da igreja do sujeito cometer suicídio, se entregar para os seus algozes, nada disso. Quando nós pudermos evitar o martírio, ele deve ser evitado. não porque somos escravos fujões, não porque nós sejamos medrosos, nada disso, mas porque nós somos seres inteligentes e Deus nos deu a inteligência para servi-los. Jesus, quantas e quantas vezes, Jesus teve que desviar do golpe dos fariseus e dos chefes dos judeus. Ou seja, ele começou a evitar de entrar nas cidades, depois, quando pegaram pedras para apedrejar, ele passou no meio deles e escapou, quantas vezes Jesus escapou. Só que quando a coisa se tornou inevitável, ele se entregou. Se entregou, obediente até a morte e morte na cruz. Aí não tem dúvida nenhuma, nós temos o máximo exemplo do martírio cristão. É importante, então, a gente lembrar isso. O covarde não se distingue do forte pelo fato de que o covarde tem medo e o forte não tem medo. O forte também tem medo. Mas o importante é distinguir do que é que eu tenho medo. O covarde tem medo de se perder no sentido fraco da palavra. O forte tem medo de perder a Deus. Tem medo de desagradar a Deus. É o temor de Deus. É por isso que dentro da igreja nós precisamos hoje cultivar a virtude da fortaleza. E a virtude da fortaleza que combate a covardia é que nos dará os novos mártires dos tempos modernos. Quem são esses novos mártires? São pessoas que não estão dando a cara à tapa à toa. Não. Nada disso. Nada de suicídio. Mas pessoas que na hora da encruzilhada na hora em que a vida te coloca numa sinuca de bico e você não tem como escapar essas pessoas pensem em agradar a Deus ao invés de agradar os homens. Porque aqui que está o grande problema. O problema atual dos homens modernos e da igreja atual é exatamente que as pessoas estão preocupadas com a sua imagem. Preocupadas com o que pensarão de mim. Elas têm medo de perder a sua imagem. Mas como diz São João no seu evangelho na verdade Jesus é quem diz no evangelho de São João como podeis dar glória a Deus vós que dais glória uns aos outros. Como é possível que você que está preocupado na glória humana do homem que te incensa que te manda beijinho que diz que você é lindo etc. Como é que você pode dar glória a Deus? Só pode dar glória a Deus aquele que está disposto a jogar o seu próprio nome na lama para dar glória a Deus. Então, aqui que está a realidade. Então, a virtude da fortaleza, da coragem que se opõe à covardia. Isso é muito importante. Muito importante nós termos essa noção na igreja atual. Na igreja atual, os inimigos da igreja que estão infiltrados dentro da igreja usam essa falsa virtude cristã do pacifismo. Mas o cristão não é pacifista, isso é pacífico. Esta falsa virtude cristã do politicamente correto, mas o cristão não é politicamente correto, ele é teologicamente correto. as pessoas infiltradas dentro da igreja usam a nossa vaidade e o nosso temor servil, medo de nós nos perdermos humanamente falando para fazer com que nós traiamos a nosso Senhor. Então, qual é uma das virtudes mais importantes que hoje um bispo, um padre, um seminarista, um líder da igreja precisa ter? É a coragem. O Papa Bento XVI, quando ele iniciou o seu pontificado, ele teve a sinceridade de dizer para os seus fiéis naquela homenia inaugural, rezem para que eu não tenha medo e não fuja diante do lobo. O pastor sabe que as ovelhas serão atacadas pelo lobo, mas ele deve resistir ao lobo diante disso tudo. Não que a gente vá lá buscar o lobo, mas infelizmente o lobo vem e nós precisamos fazer isso daí. Então, vejam, são duas virtudes que estão esquecidas hoje. Por quê? Porque parece que nós estamos vivendo um certo contentamento burguês. O contentamento burguês é o seguinte, no mundo, ah, o mundo não tem maldade, o mundo é lindo, o mundo é belo, o mundo é uma gracinha, o mundo é uma fofura. Então, se o mundo não tem o mal, então, duas virtudes desaparecem. A virtude da temperança, que é a virtude que combate o mal dentro de mim e a virtude da fortaleza, que é a virtude que combate o mal fora de mim. A temperança e a fortaleza, elas existem porque o mal existe. O mal existe no mundo e o mal existe entre aqueles que aparentemente se apresentam como fiéis na igreja. Não é? Ou seja, os lobos em pele de ovelhas. Isso é uma realidade que está na igreja desde o início. Os infiltrados, pessoas que se passam por fiéis de Cristo e que estão na verdade devorando as ovelhas. É necessário que os pastores tenham a coragem, coragem para combater o mal. Combater o mal dentro de si, com a vida assética, com uma vida de castidade, de penitência, uma vida de quem sabe que, infelizmente, marcados pelo pecado original, nós não prestamos. marcados pelo pecado original, nós temos a tendência de cair na miséria do nosso pecado. Então, virtude da temperança. Mas, um pastor da igreja precisa também ter a coragem, ou seja, a virtude da fortaleza, que sabe que o mal não existe somente dentro do meu coração, o mal existe lá fora também. O mal existe lá fora e os lobos estão levando as ovelhas, as pessoas estão com suas ideias más, com suas heresias, com suas falcatruas, desviando as ovelhas de Cristo para o mau caminho. E como é que se combate esse tipo de lobo? Com o diálogo pacífico? É impossível. É impossível. Você não vai chegar e dizer para o lobo, ó, seu lobo, você não acha que você devia parar de comer ovelha? Aí o lobo vai olhar para o seu acaso e dizer, e que outro cardápio você me oferece, ô otário? Aí o pastor vai começar a negociar com o lobo e vai dizer, ó, seguinte, eu vou fazer o seguinte, para você parar de devorar as ovelhas à toa, eu vou fazer um sorteio das ovelhas e aí todo dia ofereço para você uma, tá bom? É a bela figura desse pastor, né? Que está vendendo as ovelhas para escapar do lobo. Não, nada disso. Nós precisamos ter essa coragem. E é por isso que o cardeal Ratzinger era tão amado pela juventude e pelos católicos. Por quê? Porque ele durante anos, durante anos, exerceu a caridade para com as ovelhas. A profunda caridade do pastor de dizer, olha gente, tá vendo esse livro aqui, desse teólogo? Isso aqui é lobo, não é pastor, não, não acredite nele. Tá vendo esse outro livro aqui, ó? Isso aqui é o lobo falando, não é o pastor, não, cai fora. Ratzinger fez isso durante anos e pretendia morrer tendo feito isso somente. Ratzinger nunca tinha pensado em ser Papa. Ele foi prefeito da Congregação da Rotina da Fé de 1981 até 2005 e já pensava que com o próximo Papa ele ia pendurar a chuteira e ir para um momento de descanso. Mas Deus pediu a ele muito mais. Nós temos uma profunda gratidão a Deus em primeiro lugar por esse pastor extraordinário que ele nos deu. Um pastor que soube enfrentar os lobos na caridade de denunciá-los no meio das ovelhas os lobos que estavam estraçalhando com o rebanho. Agora é necessário não somente admirá-lo. É necessário imitá-lo. Por isso a nossa grande esperança está na nova geração de padres e de bispos que saibam imitar a grandeza desse Papa. A ele o Santo Padre e o Papa Bento XVI a nossa gratidão o nosso amor filial e sobretudo a nossa oração como ele pediu para que ele não fique com medo diante dos lobos que aparecem para estraçalhar o rebanho de Deus. o rebanho o rebanho do rebanho do rebanho Obrigado.